A notícia, essa semana, eu estava conversando com um variador lá e perguntei como é que andavam as operações. Ele disse, doutor, está indo bem. Vou dizer nunca a senhora vai gostar. Pois diga. Aí ele disse que uma pessoa contou a ele que tinha pedido a um filho, a um menino, para fazer um mandado. Menino, compra ali uma garrafa de cerveja para mim? Não era para dar ao adolescente, era para ele mesmo consumir. Como o pai, às vezes, o pai disse, menino, compra ali um saco de farinha. Deu dinheiro e disse, compra ali uma cerveja para mim no bar? O menino voltou do bar e disse, pai, não venderam não, porque ele sabe que eu tenho menos de 18 anos, não posso comprar não. Então, quer dizer, isso já mostra uma mudança de comportamento da sociedade, certo? Uma mudança de postura da sociedade. E eu fiquei muito satisfeita em saber. É um pequeno exemplo, mas essas pequenas coisas transformam a nossa comunidade. Se cada um fizer a sua parte, certo? A mudança vai ser significativa, vai ser considerável. Então, essas operações vão começar a acontecer aqui. A polícia já vem fazendo um trabalho que a gente tem dever de reconhecer com relação à coibição de menores de 18 anos ao volante, certo? Eu digo que, embora eventualmente eu ainda presencie alguns aqui e ali, eu cruzo com alguns no meio da rua, eu tenho visto um volume muito grande de processo na justiça. Pela quantidade de processo, você vê o que está acontecendo, né? Então, essas coisas começam a respingar na justiça. Então, tem que chegar todas as quintas-feiras no Juizado Especial. É um festival de artigo 310 do Código de Trânsito, que é exatamente a conduta do adulto que entrega o seu veículo a uma pessoa não habilitada. E detalhe, a pessoa pode ter 30 anos, 40 anos, 50 anos. Se não tiver habilitação, é proibido da mesma forma. E quem pratica a conduta de entregar o seu veículo a uma pessoa que não tem habilitação, independentemente de ser menor ou maior, é punido, sim, de acordo com o Código de Trânsito. A semana passada, uma senhora que entregou o veículo ao filho, adolescente, como acontece bastante, estava lá e disse, mas doutora, morava em Natal e lá meu filho nunca dirigiu, porque a gente sabe que é proibido. Mas aqui em Apodê, ele sabe que podia tudo, que não tinha esse negócio não. Aqui em Apodê era permitido, melhor dirigir. Eu disse, minha senhora, Apodê faz parte do território nacional. É uma cidade integrante do território brasileiro, o Código de Trânsito, ele tem vigência em todo o território nacional. A senhora podia até achar que em Apodê não tinha fiscalização, mas quem em Apodê era proibido ou era permitido, perdão, a senhora jamais poderia achar isso. Então, ficou tudo esclarecido e ela foi oferecida a ela uma transação penal e ela recebeu uma pena alternativa porque não tinha antecedentes criminais, enfim. Mas de uma próxima vez, ela não terá mais direito a essa transação penal. Teve que pagar uma pena de prestação de serviço à comunidade, de qualquer forma, por força da transação. Então, as coisas estão acontecendo, estão mudando aqui em Apodê. Já recebi a semana passada mesmo, TEP2, só uma semana de perturbação de sossego em razão de poluição sonora. Eu acho que nesse ponto a atuação da polícia poderia melhorar um pouquinho porque eu acho que nós dispomos aqui desse delímetro. Se não dispomos, temos que dispor. Vamos buscar superar essa alimentação porque se a gente conseguir constatar através de uma prova técnica de desse delímetro, a gente consegue configurar um crime mais grave, que tem uma pena maior, que é o de poluição sonora, prevista na lei de crimes ambientais. Sem o desse delímetro, a gente configura somente a contravenção penal de perturbação a sossego, que tem uma pena bem menor. Então, é melhor que a gente busque realmente configurar a conduta que, de fato, está configurada. A gente precisa provar essa conduta através da prova técnica, certo? Mas a gente reconhece que o trabalho vem sendo feito e está dando resultados. Então, esse trabalho vai se estender agora ainda mais para alcançar também essa atuação preventiva e repressiva em proteção à criança e ao adolescente. Prevenir quando for possível, orientar, encaminhar para um determinado atendimento, encaminhar para receber uma medida protetiva e também atuar repressivamente no caso das polícias. Então, a gente precisa colaborar, certo? Para que amanhã os nossos filhos não estejam entregues à polícia. Se eles estão entregues hoje aos professores, aos conselheiros, aos psicólogos, aos orientadores, aos promotores de justiça, está muito bom. Vamos tentar superar as dificuldades familiares. Às vezes as famílias são muito vulneráveis, estão numa situação de extrema pobreza, às vezes de uma certa ignorância sobre o seu papel. Então, vamos orientar. Para que amanhã a gente não esteja com os nossos filhos sendo entregues à polícia. Como eu vi um adolescente aqui que praticou um homicídio aqui durante a vaquejada e o adolescente falava para mim do crime praticado com uma frieza impressionante. Parecia que ele tinha matado uma barata. Era uma frieza absurda. Então, assim, a gente vê o quanto os valores daquele adolescente estavam deturpados, o quanto estavam equivocados, né? O quanto ele talvez não tenha se protegido e orientado na época certa. E aí cresce sem dar valor à vida, sem dar valor ao ser humano, certo? Sem ter noção de limite, de respeito, de direito e dever. Porque todos nós temos direitos, e crianças e adolescentes têm muitos direitos. Mas também temos deveres. E as crianças e adolescentes também têm o seu dever de estudar. O que eu digo sempre para eles. O seu dever de estudar. Hoje existem, inclusive, programas sociais de erradicação ao trabalho infantil, que oferecem uma bolsa e dinheiro para que aquela criança não seja usada no trabalho, como mão de obra. porque não é aquele o momento para aquilo. Trabalhar é muito bom, muito saudável, muito digno. E queremos preparar nossas crianças para que eles estejam qualificados para no futuro estarem no mercado de trabalho bem empregados. Mas não hoje. Porque hoje eles precisam estudar. Eles precisam brincar. Eles precisam curtir a infância, que é uma fase tão linda, tão especial, que muitos de nós aqui presentes não tivemos a oportunidade de viver. Porque talvez no tempo de alguns dos senhores, a infância não fosse respeitada como é hoje. Muitos dos senhores aqui devem ter pegue na enxada muito cedo. Não devem ter tido a oportunidade que os filhos e os netos hoje têm de estudar. Então, é apelando para essa sensibilidade, para que as nossas crianças tenham uma vida melhor do que a que nós tivemos na infância. É que eu estou chamando os senhores aqui, não para me apresentar como um vilã, mas para buscar que os senhores sejam nossos parceiros. Certo? Para que os senhores deem as mãos, as nossas mãos, para que os senhores se juntem a nós e compreendam o trabalho do Conselho na hora que for realizado. Compreendam que o Conselho está ali, nada mais, nada menos do que buscando cumprir a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e da OECP. Para que as nossas crianças sejam protegidas e amanhã elas não estejam causando problema dentro da sociedade. Elas estejam a vontade, elas estejam trazendo contribuição para a sociedade, fazendo a sociedade crescer e melhorar e não sendo um estorvo, um problema, como muitas vezes a gente chega, se depara com um adolescente de 15, 16, 17 anos, que a gente olha, meu Deus, que problema? Como é que eu vou resolver esse problema? A gente começa a enxergar aquele ser humano como um problema. Porque nem o pai quer, nem a mãe quer, nem ninguém quer, e todo mundo quer se livrar e ninguém quer saber mais. Porque o menino ou a menina está tão indisciplinado, tão impossível, tão rebelde, tão agressivo, que ninguém quer mais. Todo mundo quer lavar irmãos. Então, para que a gente não chegue nesse ponto de ver os nossos adolescentes, os nossos adultos jovens, como um problema e sim como solução, como alguém que vai trazer benefício para a sociedade, a gente tem que agir agora. Fazer a nossa parte e compreender e apoiar o trabalho dos profissionais que vão atuar. Certo? Então, eu chamo os senhores para essa reflexão. Quero também falar aqui... Vou olhar aqui para não perder a outra, não deixar ninguém com muita fome.